Música Pela semifinal do campeonato carioca, a equipe de Rafael Liporá se enfrentou novamente o Flamengo de Zé Moraes. Neste sábado, dia 1º de setembro. E se você veio à procura dos melhores momentos, calma, nós do Cigol decidimos dar só uma provinha do que foi essa partida. Num dos jogos mais emocionantes da competição, o Olaria começou na frente com o Bernardo, aos 8 minutos e 40 segundos. Um minuto depois, o Flamengo empatava com o Miquimba, após aproveitar a sobra do chute de Wesley. Aos 11, Bernardo já tratava de fazer mais um e manter a chama acesa para o Olaria. Só que Thiago não deixou barato, e empatou aos 15 de cabeça. O jogo foi para o intervalo empatado, e só saiu da igualdade aos 23 do segundo tempo, quando Bruno Ribeiro converteu a cobrança de chute. Enquanto todos já viam o Olaria na final, Miquimba estragou a festa e empatou o jogo aos 26 minutos. E já na disputa de chute, mesmo na casa do adversário, quem tinha vantagem da torcida era o Olaria, que se colocou toda atrás do gol. Foram 12 cobranças, e a cada uma parecia que a rivalidade entre as duas equipes aumentava. As torcidas se manifestavam de todo jeito, e até os jogadores entraram nesse clima. Até que tudo foi decidido na batida de boleta, que foi para a cobrança aos gritos de E na perseverança de Arthur, que se jogou na bola para garantir a classificação do Olaria. Após a vitória, o torcedor do Olaria aproveitou para dar aquela oferentada. A matéria completa, assim como os melhores momentos da partida, estarão disponíveis em breve. Amanhã, domingo, dia 2 de setembro, às 16 horas, é a grande final. Não deixe de ir.